Rolfo Lago, estamos aí na semana decisiva, hein? Nós do Imagem e Credibilidade, pra você que é o nosso seguidor, ele também acompanha o nosso serviço e os nossos cursos na nossa página, que é www.imagemprendibilidade.com sabe que não podíamos estar sem opinar nessa semana tão decisiva. O que vai acontecer, Rolfo Lago? Pois é, domingo a gente tem eleição, domingo nós vamos escolher novo presidente, nós vamos escolher novo congresso, nós vamos escolher novos governadores. E aí, o que que acontece? Uma nova conformação de poder, né Alexandre? Ou se reelege um presidente, não é mesmo assim, há mudanças, né? Ou se vai eleger um novo presidente, mais mudanças ainda, novo congresso, novos governadores, quem serão as pessoas importantes? Quem serão os novos grandes interlocutores? Com quem você vai precisar conversar? Qual é a nova conformação do congresso? Quem manda? Quem não manda? E claro, você que é uma grande corporação, uma empresa, qual a política econômica que vai editar o seu projeto a partir de 2023? Como é que vai funcionar a economia do Brasil? Qual vai ser o foco do atual governante que talvez seja releito ou do novo governante que voltará à presidência? Nós não sabemos quem vai ganhar, mas com certeza sabemos que todos nós seremos afetados, inclusive pelo novo congresso nacional, né Rubinho? Claro, quais serão os grandes temas de debate? Quais serão as reformas que vão ser apresentadas? Como é que isso afeta a sua vida? Como é que isso afeta a vida da sua empresa? Quer saber? Acesse www.margencredibilidade.com Muito obrigado. Procure a gente. Obrigado.